com vocês. Bom, não temos mais tempo, não temos ficado aqui durante todo o dia, toda a semana, todo o mês, mas infelizmente nós temos esse tempinho, esse tempinho que é dedicado a si e a todos que estão aqui. Basta-nos apenas agradecer Tatic por não ter mudado de canal, por ter ficado aqui conosco durante todo esse tempo, a curtir o Jovem Mania, freestyle foi o tema de hoje e agradecer também os nossos patrocinadores, não é Edmilson? Sim, vamos agradecer os nossos patrocinadores Bom Sabor, Moda Brazuca Moda e Confessões Finoca e Boutique Osvaldo. A todos vocês que estiveram deste lado e não mudaram o canal obrigado pelo carinho da sua audiência nós voltamos daqui a 7 dias sempre, mas sempre, como Deus quer e gosta. Tchau! Para fechar, extremo signo Angola Moridu Prefeito da Força Duplo Impacto Extremo Signo Não Pai Francis Abdiel Dabolece Emberi Neutro É um rap, o tipo, tenho pó, mas no fundo tenho fuba Vim pra vos tratar saúde, tipo, tô em Cuba E são EBBA, you know what a meme, ya Tipo, a palma da minha mão, a tua plateia é minha Tira os óculos e vê seu dor na esquina Eu vim pra fazer uma história que é disciplina Nem sou da mutamba, mas comigo sofrem baixa Rimas em cantimba seguidos, tipo na praça Renovo o vosso rap, caducado Encosto calfoias na parede, tipo, quadro Interrompo teu percurso, tipo, coito Nigga, nigga, eu tenho mais do que os contos Até a cega é mais boa, olha pra mim Eu de Nevo pra Alemanha pra comer bola de Berlim Faço o que dá-de na República do Violo E os negros não me aguentam, nem me pandem no polo E os negros não me aguentam, não me aguentam 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 É só o 1 milion, desculpem pela catinha Estou acima do resto, chamam-me a música vinda Já tocava os microfones antes da fofa andou Toca lá, é no meu, meu tom da tua fofa andou a toca lá Frito é pra rabugentes, eu sou um e eu não vou calar Escuto as tracks onde eu volvo o teu e não vou calar Eu sou tão dope que eu brigo muitos otários Tentarem beijar o medo pra me provarem o contrário É festado, pancha, sou VIP Cadê o vosso convite? Muitos bateram, desapareceram Tipo aquele vinho com a Vicky Enquanto faço meu hit Snitch, saco, mato Em meu mercado eu tô ligado Sucesso, nervos da Bip Com double ab, red, stress Primeiro é novo, não sei São arrependimentos, só chegam depois Se dá Snitch, escape Carreira Acho que eu tô mais visível Deus fez um na minha carreira Meu rap tá tipo beijo Faço de olhos fechados Provoco comichões do tipo Meu rap tá ficando chatos Motor 8x8, mas subi ao top não dá atração Queres dropar como eu? Mas tá gato, tenta com cão Se temos mal feito e então Costureiro é que não presta Cada macaco no seu galho Então voltem pra floresta Tão a ver fuba no rap Vem com boa atitude Dizem que está a bater na mensa Sou seu fofo Enchosto todos num canto Se voltassem bem era um espanto Me custa nem cão Me custa nem cão Me custa nem cão Não sou igreja Não sou igreja Mas transmito esperança ao público Número um a muitos Eu sou número único Bato na tua casa E nem é violência doméstica Continuaria assim Nem que a minha mãe fosse uma médica Ensinar aos niggas O que significa punchline Já é uma missão comprida Estilo a limusine E eu mando punchline Por comigo e pede Não é pra de pé Mas vou encostar os niggas Na parede